Eu recordo com felicidade Dia, mês e hora em que você nasceu Você trouxe tanta alegria Fruto do amor de sua mãe e eu Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Com o peito cheio de saudade Relembro os bons momentos que você me deu Não consigo esquecer o dia Que você me deixou e foi morar com Deus Mas eu sinto a sua presença Em tudo que eu faço, onde quer que eu vá Na escola, em casa ou na rua Qualquer coisa que eu olho, o seu rosto está Hoje estou mais crescido Tanto tempo já passou Sempre vão levar comigo tudo que você me ensinou Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja, eu rezo por você Eu adoro ver Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Papai, eu sinto a sua presença Em tudo que eu faço, onde quer que eu vá Na escola, em casa ou na rua Qualquer coisa que eu olho, o seu rosto está Hoje estou mais crescendo Hoje estou mais crescido Tanto tempo já passou Sempre vou levar comigo tudo que você me ensinou Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja, eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Pois eu sinto a sua presença Em tudo que eu faço, onde quer que eu vá Na escola, em casa ou na rua Qualquer coisa que eu olho, o seu rosto está Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja, eu rezo por você